Você está corretíssimo em relação a essa questão. Por isso mesmo que se fala que precisamos fazer uma reforma política profunda no Brasil. Nós não podemos viver com esse mundo partidário que nós temos, onde você não tem princípios ideológicos, onde as pessoas ingressam e mudam de partido para o seu bel prazer, pelos seus próprios interesses próprios. A reforma política é a única forma de solucionar de uma vez por todas, inclusive o ingresso de pessoas que entram na política não por interesses públicos e coletivos, mas por interesses pessoais, exclusos e sempre favorecendo a si mesmo. Temos que banir isto a partir de uma reforma política.